Música Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim Manda aquela melhor energia que você puder Manda aquela energia Vê geral com a mão lá em cima então, vamos que vamos Solta o beat de EAD Vamos pra cima Camila, vamos pra cima Vai moto, vamos pra cima parceiro E pra batalha fica boa, só falta vocês gritar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer E aí vem meu melhor Que nesta cara, que nesta cara Vamos, 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 vamos Corrida mano E mais de 3,2,1 Aê kankê, ô kankê, eu tô nesse instantei Quando eu faço esse pulo eu faço o chão pra instantei Eu sei que você é o kankê, então veja Já que cê quer que eu te deixava o enrolo na seda Cê volta enrolado, embolado, fulado, todo carburado Igual seu cabelo verde, parceiro, você tá queimado Não bate de frente comigo, cê que tá irritado Porque quando eu tô na frente, cê fica ultrapassado Você pode enrolar o kank, já não se consente Pega, joga nessa seda que hoje eu vou fuder tua mente Cê não entendeu com papo reto, a rima é séria Pode fumar o kank pra absorver a ideia Menor você é tilt, papo reto improvisado Eu já sou vencido, pois eu tô fora do meu estado Cê não entendeu, papo reto no instrumental Aqui não é trem, mas eu vou te deixar no estado terminal Cê tá fora do estado, então vencido no momento Se sai do estado, é vencer, vencer há muito tempo Já vou ser um skank, só que eu faço um free Skank não é K9, e kank nem MC Kank nem MC, papo reto aqui não some Só que eu sou sujeito homem antes de pegar no microfone Cê não entendeu, meu nozinho, não se esquece Só que eu sou K9, só que eu te deixo mal do The Walking Dead Também sou sujeito homem, tem louqueça É The Walking Dead, microfone 12 na cabeça Estouro seus crânio, só que eu sou sagraz Já que cê é The Walking Dead, olha o zumbinho indo pra trás Olha o zumbinho indo pra trás Papo reto que é sério, você não é zumbi, pois você não é Michael Jackson Cê não entendeu, papo reto, eu vou falar Michael Jackson não morreu, tá tomando creme em Ceará Eu não sou Michael Jackson, sem maldade Mas se fosse, era milionário, existe ser de tarde Entende, parceiro, por isso, vai ver Michael Jackson dá vibração, o que eu não faço com você O que eu não faço com você, minha lá rima não tá distante Michael Jackson, um parque no Vidaf, derrota gigante Cê não entendeu, papo reto na esperança Pois eu sou o Michael K, ainda acredito nas crianças É isso aí, jurados, conta pra gente, um, dois, três É com a plateia, a família, o jurados deu empate aqui Então, barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de Yoga Barulho pra quem gostou das rimas de Kank Só pra confirmar, família, mas vamos votar, fazer barulho pra um só Barulho e mão lá em cima pra quem gostou das rimas de Yoga Valeu, valeu Barulho e mão lá em cima pra quem gostou das rimas de Kank Kank 1 a 0, nada tá perdido Manda avisar aqui tudo que volta Vocês caíram Vem geral com a mão lá em cima Vem geral, vem geral Ó, quem não vir com a mão lá em cima, vai acontecer o que, bota? Vai perder 100 reais É isso aí Vai perder 100 reais, então, como disseram aqui Vem geral com a mão lá em cima O meio aqui tá morto, o que que aconteceu? Vem geral com a mão lá em cima Vem geral Vem na vibe pra gente Vem, vem, vem E o melhor MC do mundo Diaco, iniciante O que vocês querem ser? Sonho É uma força de vontade que vai te fazer gigante A plateia quer o quê? Sonho Volta aí, caralho Descaralho 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 Pô, pô, pô Eu sou Kank Eu rimo, cê sabe, né mano Quando já bate 4 e 20 Macon Jackson já contava trilha Só que eu sou o seria o trilha Meu avizão, tá ligado? Desse jeito mesmo agora eu vou além Macon Jackson já fazia trilha Só que cê sabe que eu sou o trilha Eu sou o trem Meu avizão, cê sabe, né mano Papo reto é leve o clima Sem trilha, sem trailer Pois o meu bumerangue não passa na minha vida Meu avizão, tá ligado, né mano? Papo reto agora não se incomoda Pois os irmão que eu já gravei uma história Na minha vida ficaram pra história Tudo bem, já entendi que cê é trem, irmão Já que você é trem, rimo no vagão Você pode ser trem, mas tá sem visão Já que é trilho, desce na estação Realmente, mano, você é na estação Por isso que sabe que cê não prospera Você é tipo trem, só que aqui não vem Hoje eu faço você descendo e taquera Sabe, mano, que sabe que cê não quer Isso na batalha deu pra entender Tá legal, você é o serial dealer Não, cê é serial matinal Sabe por que cê é de criança Na esperança, sabe que não digue Tá ligado, mano, que cê é 15 Você é serial? Me chame de chique Eu vou descer em qualquer estação Papo reto não incomoda Mas antes de eu descer na estação Vou deixar o teu corpo entre o vão e a plataforma Pela visão, tá ligado? Desse jeito mesmo agora é eficaz Entre o vão e a plataforma Eu tô vingando em plataformas digitais Então deixa entre o vão e a plataforma Apago o pavê, mas você é babaca Sobre de um parceiro, não vai entre o vão Eu mato você já dentro da catraca Vem entrar na estação Sabe, parceiro, o que eu vou te dizer? Acho que sua estação é luz Se eu mato em você, Jesus vai conhecer Ainda Jesus vai conhecer Cê não entendeu, minha nazinha leva o clima E o dia que eu paro no céu lá em cima Eu vou botar batalha de rima Pela visão, tá ligado? Minha nazinha o que agora quer na base Pois o Jesus que eu conheço Ele mexe Nike Kenny Pois ele faz freestyle Ah, ele mexe Nike Kenny Então você é ruim O Jesus que cê conhece Usa Nike Kenny Então eu acho que é igualzinho a mim Esse cara tá entendendo o que é seu fim Sinceramente, meu pai entender Você vai rima no céu Gilmetralha, se vergonharia de você Tá suave, Gilmetralha Papo reto que eu elevo o clima Pois eu não sou Gilmetralha Mas eu sou teu metralha Não é minha, Gilmar Se ele entendeu, tá ligado o menor Papo reto agora não, Chesky O menor que tá de querer rimando Igual Kenny Eu não sabe igual eu marco o Kenny West Tudo bem, Kenny West Eu entendo, só que esse é o flow Se aquele West me chame Rihanna Você era mais e o que eu acho que passou? Não Sabe que você se atrapalhou Sinceramente, é ironia Metralha na rima, meu metralho na rima Tô com o pente cheio Com o pente vacilho Fechou Terceiro 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 É isso aí, jurados Conta pra gente Se é terceiro mesmo Em 3, 2, 1 Terceiro demorou? É isso Acho que a gente já não faz esse vídeo aqui não Tá no meio da mão do Morin Tudo certo aí, de Gerardo? Então vem gerar com a mão lá em cima, família Vem gerar com as suas Vão lá em cima Vamos acordar, vamos acordar Olha pra pessoa que tá do seu lado E fala assim Ô, vamos acordar Vamos acordar Vamos acordar Vamos mandar aquela energia 4, 4 É Vamos viver um dia de cada vez Então manda aquela vibe Faz assim, ó Caralho 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 Passam isso Vem geral Vem geral Caralho Olha pra você Mota esse cara do Detrás Matar esse cara do Detrás Bota esse cara do Detrás Uh, uh, uh Uh, uh Uh Caralho 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 Eu rimo lá no paraíso, os anjos gritam, me corão Cê sabe que é normal, fora do habitual Cê pinta o seu cabelo, mas hoje cê toma um pau Sabe por quê? Eu tô rimando de verdade Cê pintou de verde, vai com seu coringa da maldade Tá suave, mas em que ele é pro clima Eu já conheci o coringa, quando eu fui traído por uma alerquina Cê não entendeu, menor que eu faço só Sou coringa, eu tô rindo, mas não vivo na ilusão Cê não entendeu, não se atrapalha Coringa, bota fogo no circo, eu vivo pra botar fogo em batalha Cê não entendeu, mas em que ele é pro clima Depois quando minha família eu fiz quadrão só suicida Tá com fogo no circo, nesse argumento Eu incendei um circo por palhaço queimar dentro A alerquina te traiu com todo respeito Se a alerquina te traiu é que você não fez direito A questão de não fazer direito prevaleceu Deixa ela me trair, quem não pode ser família nem sou eu Cê não entendeu, minha lojinha agora não soube Se ela me traiu que se foda, eu fico aberto sujeito homem Tudo bem, tudo bem, então decola Cabelinho traiu a bela Pra você eu não faço a bola Pra você é só bala Então você me espera Cabelinho tá com a bela Você perdendo com fera Que fera, cê tá ligado Pergulho que é foda, minha lojinha de improvisado Cê não entendeu, minha não é agora na esperança Fera é minha mãe que atrapalha pra alimentar sete crianças Tudo bem, tudo bem, tá à toa Minha mãe também é uma fera, chama ela de leoa Só que você é muito fraco, eu big e igual notório Enquanto ela busca a casa, eu protejo meu território Eu também protejo, não se atrapalha Cabo retumando agora que eu faço a batalha Cê não entendeu, minha não é que agora eu brindo Meu território RJ, pois eu tô em SP, foi bem mentira Fechou, fechou, fechou o barulho Vamos fazer então Muito barulho pra esse round E o girados vai contar agora pra gente Em 3, 2, 1 Yoga, passando pra próxima fase Família, mas aí Muito barulho pro clipe Valeu